Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre tráfego pago e hoje eu vou explicar passo a passo como que funciona toda a estrutura de anúncios dentro do Facebook Ads. Um anúncio no Facebook Ads é formado por três etapas, campanha, conjunto e anúncio. E eu vou falar de uma forma bem detalhada e mostrar na prática o que compõe cada uma dessas etapas, porque tem muita gente que ainda se perde nisso. Mas antes de mais nada, já vai deixando o joinha no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Eu posto vídeo quase toda semana sobre tráfego pago e marketing digital. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo do Telegram e o link de um treinamento gratuito para iniciantes. E caso você quiser entrar, é só acessar a descrição. Então, bora para o vídeo! Já estou aqui dentro do meu gerenciador de anúncios do Facebook Ads, que é o local onde a gente cria os nossos anúncios. Vou clicar nesse botão verde aqui no canto superior esquerdo para criar uma nova campanha. Vou clicar aqui então e vou criar uma campanha de tráfego para mostrar para vocês todo esse funcionamento das etapas que são feitas até a gente chegar no nosso anúncio. Porque como eu falei no início do vídeo, um anúncio é composto por três etapas. Campanha, conjunto e anúncio. Eu vou mostrar aqui na prática o que compõe e como funciona cada uma dessas etapas. Então, eu marquei aqui a minha campanha de tráfego e vou clicar aqui em continuar. Feito isso aqui, eu já fui direcionado automaticamente para essa primeira etapa, que é a etapa da campanha. Então, eu estou na primeira etapa aqui da criação do meu anúncio, que é a etapa da campanha. Se você verificar aqui, tem três etapas, está vendo? Campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Aqui também aparece campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Essa primeira etapa aqui é a etapa da campanha. Ela me mostra qual foi o objetivo do meu anúncio, que no caso aqui foi o objetivo de tráfego, está vendo aqui? Objetivo da campanha, tráfego. E aqui também eu posso colocar o meu orçamento na campanha. Se eu marcar essa opção aqui, orçamento de campanha Advantage, se eu clicar nela aqui, está vendo? Se eu ativar ela aqui, ela vai me liberar um espaço para eu colocar o orçamento na campanha. Se eu colocar o orçamento na campanha, esse orçamento que eu coloquei aqui, ele vai ser distribuído entre os conjuntos de anúncio que eu tenho, que eu vou fazer dentro dessa campanha. Lembrando que uma campanha pode ter vários conjuntos de anúncio. E se eu colocar o orçamento aqui direto na campanha, esse orçamento vai ser distribuído entre todos os conjuntos que eu tenho nessa campanha. E o orçamento da campanha, ele não vai ser distribuído por igual entre os conjuntos. Vai ter conjunto que vai consumir mais do que outros, mas sempre respeitando o limite que você colocou aqui diário. Se eu coloquei aqui R$100 diários, a minha campanha vai gastar R$100 por dia, né? Vai ser distribuído esse valor entre os conjuntos que tem dentro dela. Vai ter conjunto que vai gastar mais do que outro, mas sempre respeitando aquele gasto total ali de aproximadamente R$100, se caso eu colocar R$100 aqui. Não recomendo vocês colocarem o orçamento na campanha, principalmente se for iniciante. Então, deixa essa opção desmarcado, porque a gente vai colocar o orçamento dentro do conjunto de anúncio quando a gente for aqui mexer nessa parte aqui do conjunto, tá bom? Então, essa primeira etapa aqui, que é a etapa da campanha, ela nos mostra qual foi o objetivo da nossa campanha. Qual foi o objetivo aqui da criação do nosso anúncio, que no meu caso foi campanha de tráfego. E ela também dá a opção de eu colocar o orçamento aqui diretamente na campanha, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Então, essa primeira etapa, objetivo de campanha, tráfego e orçamento que eu deixei desmarcado. Agora, eu vou para a parte aqui de conjuntos de anúncio. Nessa etapa aqui de conjuntos de anúncio, eu posso clicar aqui, ou eu posso clicar aqui em novo conjunto de anúncio, né? Ou eu posso clicar aqui em avançar. Mas eu vou clicar aqui no meio aqui, ó, conjunto de anúncio. Aqui nessa etapa do conjunto de anúncio, eu vou definir para quem que o meu anúncio vai aparecer e onde que o meu anúncio vai aparecer. E nesse caso específico aqui, eu vou colocar o orçamento dentro do conjunto. Por que que eu vou colocar o orçamento no conjunto? Porque eu não coloquei na campanha, eu deixei o orçamento da campanha desativado. Se eu tivesse deixado ativado, não iria aparecer a opção de eu colocar o orçamento no conjunto. Mas como eu deixei o orçamento da campanha desativado, eu tenho que colocar o orçamento no conjunto, tá? Então eu estou aqui na aba de conjunto de anúncio, que é onde eu vou segmentar o meu anúncio, que é onde eu vou definir para quem que ele vai aparecer e onde que ele vai aparecer. Aqui eu vou deixar marcado site, porque eu quero levar as pessoas para dentro do meu site. Vou descer aqui, criativo dinâmico, eu vou deixar desativado, você não precisa mexer com isso aqui agora. Otimização para veiculação do anúncio, eu vou deixar padrão mesmo, cliques no link, porque é uma campanha de tráfego. Vou descer aqui mais um pouco, orçamento e programação. Aqui eu vou definir o meu orçamento e o tipo de orçamento, porque eu tenho dois tipos de orçamento aqui. Se eu clicar aqui, vai aparecer orçamento diário, orçamento total. Orçamento diário é o valor que você quer que o Facebook distribua por dia, que é o valor que ele gaste por dia, para ser mais específico, tá bom? No caso aqui está R$20,00 por dia. O orçamento total é o valor total que você quer gastar em um período de tempo. Por exemplo, você pode colocar aqui R$1.000,00 e distribuir esses R$1.000,00 do dia X até o dia Y. Então, orçamento total é o valor total que você quer gastar do dia X ao dia Y. E vai ter dias que vai gastar mais do que outros, tá? Eu prefiro orçamento diário, porque aí eu sei que vai ser gasto aproximadamente o valor que eu coloquei aqui. Tá bom? Programar. Aqui eu posso programar uma data para o meu anúncio iniciar e uma data para ele terminar. Eu não gosto de colocar a data de término, porque se eu quiser pausar o meu anúncio, eu venho aqui mesmo e pauso manualmente. Mas eu gosto de colocar uma data de início. Se eu for começar a rodar anúncio amanhã, por exemplo, eu vou criar ele agora e vou programar ele para começar amanhã bem cedo. Vou colocar aqui umas 5 horas da manhã. Vou deixar aqui, 5 horas da manhã. Então, ele vai começar a rodar amanhã, 5 horas da manhã. E o meu orçamento aqui vai ser R$20. Não defini uma data de término. Se eu quiser parar, eu venho aqui manualmente e paro ele. Vou descer aqui. Agora tem essa opção aqui de público, que são os públicos personalizados. O que é público personalizado? São os públicos quentes. Os públicos de remarketing. Ou seja, eu consigo mostrar novos anúncios para quem já teve contato comigo anteriormente. Isso é os públicos personalizados. São pessoas que já tiveram contato com você. Quando eu falo contato com você, é pessoas que acessou o seu site, pessoa que interagiu com o seu Instagram, pessoa que interagiu com o seu anúncio. Aqui tem como você mostrar novos anúncios para essas pessoas, exclusivamente para essas pessoas. Você consegue mostrar novos anúncios para quem entrou no seu site, para quem entrou no seu site e saiu sem comprar. Você consegue mostrar novos anúncios para quem já comprou, para quem interagiu com o seu Instagram. Então, é aqui dentro dos públicos personalizados que você faz isso. Você anuncia para a pessoa que já teve contato com você antes. Aqui em localizações é onde o nosso anúncio vai aparecer, a localidade. Aqui você escolhe o país. Lembrando que você pode anunciar para qualquer lugar do mundo aqui. Para qualquer lugar mesmo. Você pode anunciar para o seu bairro, para a sua rua, por exemplo. Você pode colocar aqui a cidade que você quer anunciar. Se você quer anunciar para algumas cidades específicas, é só você colocar aqui a cidade que você quer. Se você quer anunciar para um bairro específico ou alguns bairros específicos, é só você colocar os cinco primeiros dígitos do CEP. Que aí vai aparecer o bairro específico aqui. E lembrando que é sempre bom você vir aqui em cima, clicar e marcar aqui. Pessoas que moram nessa localização. Porque aí o seu anúncio vai estar sendo entregue para a pessoa que realmente mora no local que você colocou aqui. Seja na cidade, seja no país, seja no bairro. O anúncio vai aparecer para quem mora ali. Mais abaixo aqui tem a idade. Aqui você vai colocar a idade do público que você quer impactar com seus anúncios. Qual que é o seu público-alvo aí? É de 20 a 30? De 20 a 40? E aí você seleciona aqui e seu anúncio vai aparecer para as pessoas que têm essa idade. Aqui no gênero, a mesma coisa. Você quer que seu anúncio apareça mais para homens, para mulheres ou para todo mundo? E aí você decide. Tudo vai depender do seu público-alvo. Direcionamento detalhado é onde você vai colocar os interesses que talvez o seu público tenha. Se você vende algo, se você quer mostrar algo relacionado à academia, por exemplo, para a pessoa que tem interesse em academia, você pode vir aqui e colocar aqui. Academia. Aí o Facebook vai mostrar aqui a palavra academia. Por quê? Porque já tem no banco de dados dele. Vai ter coisa que você vai colocar aqui e não vai aparecer. Aí você tem que colocar alguma palavra próxima. Então eu coloquei aqui academia. Vamos supor que eu quero que o meu anúncio apareça para quem tem interesse nessa área de academia. Cliquei aqui em academia. E aí eu posso vir aqui em sugestões. Está vendo aqui? Clicar. E aí o Facebook vai me mostrar coisas, palavras-chave relacionadas à academia. Exercício físico. Aí vai aparecer aqui musculação. São coisas relacionadas à academia. Crossfit. Então, por exemplo, se eu tenho um site com coisas de academia, eu posso vir aqui e colocar os interesses relacionados à academia, porque o meu anúncio vai aparecer para as pessoas que possivelmente têm interesse nisso que eu estou colocando aqui. Então aqui no direcionamento detalhado, você coloca palavras, né? Você coloca buscas aqui que façam relação com o seu público, que seja relacionado ao seu público. Se eu estou colocando academia aqui, o meu anúncio possivelmente vai ser mostrado para as pessoas que têm interesse em academia, em crossfit, em exercício físico. Acho que vocês entenderam isso aí. Lembrando que não é obrigatório fazer isso aqui. Isso aqui é mais uma questão de teste. Você pode fazer, por exemplo, três conjuntos de anúncio e em um conjunto de anúncio você colocar os interesses específicos. Em outro conjunto você pode deixar ele sem nada, sem nenhum tipo de interesse. Não é errado fazer isso. Pelo contrário, isso aí é um teste que você está fazendo. E em outro conjunto você pode colocar interesses diferentes daqueles primeiros que você colocou no primeiro conjunto. Essa questão de segmentação, principalmente de interesse aqui, isso é mais é teste, tá? Então não fica preso em fazer segmentação só por interesse, só por interesse não. Testa outros interesses, interesses que não sejam tão específicos para a sua área. Testa deixar tudo aberto, sem interesse nenhum, que você vai ver que vai dar certo aí do mesmo jeito. Agora eu vou descer aqui, mais um pouco. Aqui tem essa opção de excluir. Nessa opção de excluir aqui, você pode, por exemplo, vamos supor que você quer, que você não quer que o seu anúncio apareça para certo tipo de pessoa que tem interesse em algo. Sei lá, eu vou colocar aqui, por exemplo, marketing digital. Marketing digital aqui, ó. Me veio na cabeça que eu vou colocar. O que vai acontecer aqui? O meu anúncio vai aparecer para as pessoas que têm interesse em academia, em crossfit, em exercício físico, em musculação, mas ele não vai aparecer para quem tem interesse em marketing digital. Então se a pessoa tem interesse em musculação, mas tem interesse em marketing digital, o meu anúncio não vai aparecer para ela, tá? O meu anúncio vai aparecer para essa galera aqui, que não tem interesse em marketing digital. Então o cara tem que ter interesse em academia, mas ele não pode ter interesse em marketing digital. Vai aparecer para quem tem interesse em crossfit, mas não pode ter interesse em marketing digital, entendeu? Então quando você exclui aqui um certo tipo de interesse, você está falando para o Facebook o seguinte, não mostra o meu anúncio para a pessoa que tem interesse nisso aqui. Mesmo ela tendo interesse nisso aqui, se ela tiver interesse nisso aqui e nisso aqui, o meu anúncio não vai aparecer para ela. Por quê? Porque eu coloquei aqui para excluir as pessoas que têm interesse nisso aqui. Entendeu? Então você pode meio que segmentar isso aqui de uma forma mais estratégica, de acordo com o que você quer fazer. Aqui também a gente tem a opção de limitar público, tá vendo aqui a opção de limitar público? Se eu vim aqui em limitar público e colocar, por exemplo, vamos supor, restaurante. Vamos ver se aparece aqui. Restaurantes, ó. Eu coloquei aqui, eu limitei para restaurante. O que vai acontecer? O que eu estou falando para o Facebook? O Facebook mostra o meu anúncio para a pessoa que tem interesse em academia, que tem interesse em crossfit, mas que também tenha interesse em restaurantes. O Facebook é obrigado a mostrar o meu anúncio para a pessoa que tem interesse em academia, crossfit, exercício físico, mas que também tenha interesse em restaurante. Se a pessoa tiver interesse em academia, mas não tiver interesse em restaurante, o meu anúncio não aparece para ela. Se ela tiver interesse em exercício físico, mas não tiver interesse em restaurante, o meu anúncio não aparece para ela. Entendeu essa questão do limitar aqui? Quando você limita para algo, o Facebook vai entregar o seu anúncio para a pessoa que tem interesse nisso aqui, mas que também tem que ter interesse nisso aqui. É obrigatório isso, é obrigação dele, quando você limita, você está meio que forçando o Facebook a fazer isso. Entregar o seu anúncio para a pessoa que tem interesse nisso que você colocou aqui, mas que também tem que ter interesse nisso aqui. Gente, isso aqui é poderoso demais. Mas se você souber utilizar os interesses juntamente com as exclusões e também o limitar, você consegue acertar no seu público. Então, estou mostrando isso para vocês aqui porque isso aqui é muito importante. Vou descer aqui agora e mais aqui abaixo tem isso aqui, direcionamento detalhado, advantage, está vendo? Isso aqui, se você marcar, ele vai meio que expandir os interesses que você colocou, ou seja, ele vai meio que sair fora um pouco disso aqui. Eu sempre deixo desmarcado, tá? Quando eu uso o público de interesse, eu deixo isso aqui desmarcado porque eu quero impactar esse público, que foi o público que eu coloquei aqui de interesse. Se eu marcar aqui, ele vai meio que sair fora disso aqui. Se você ver aqui, quando você marca, aparece alcance pessoas além de suas seleções e direcionamento detalhado quando houver probabilidade de melhorar o desempenho. Ele vai meio que ampliar o seu alcance fora disso aqui um pouco, ele vai meio que sair fora para tentar buscar um resultado melhor, mas nem sempre funciona bem. Então, eu prefiro deixar desmarcado, tá bom? Vou descer um pouco aqui agora e vou vir para a parte aqui de posicionamentos, que é onde o meu anúncio vai aparecer, qual plataforma que ele vai aparecer, em quais locais dentro daquela plataforma que ele vai aparecer. Se eu deixar posicionamento automático, aqui estava automático, não sei porque o Facebook atualizou, colocou Advantage, mas isso aqui era automático, posicionamento automático. Se você deixar marcado essa opção, o que vai acontecer? Esse anúncio vai aparecer no Facebook, no Instagram, nos stories do Instagram, no feed do Instagram, nos stories do Facebook, no feed do Facebook. Ele vai aparecer em todos os locais ali onde o Facebook abrange, porque o Facebook e o Instagram é uma empresa só. Então, vai aparecer em todos os locais ali, Facebook e Instagram, stories, feed, stories, feed do Facebook, stories, feed do Instagram, explorar do Instagram, vai aparecer em todos os locais ali. E, através da inteligência do Facebook, ele vai começar a mostrar o seu anúncio, ele vai começar a focar nos posicionamentos que ele viu ali que tende a ter mais resultado. Ou seja, se ele viu que nos stories do Instagram o seu anúncio tende a ter mais resultado, o que vai acontecer? Ele vai começar a aumentar o seu alcance lá. Não é que ele vai aumentar o seu alcance, ele vai começar a gastar mais verba lá. Entendeu? Quando ele coloca mais verba lá, o seu alcance aumenta naquele posicionamento. Lembrando que essa verba que eu estou falando foi aquela que você determinou para gastar no dia. Tá bom? Não é nada mais do que aquilo ali. Então, é isso. A inteligência do Facebook, com o tempo, ela vai saber onde está o seu público. E se você deixar o posicionamento automático, o Facebook vai entregar para onde ele entende que vai te trazer mais resultado. Agora, você pode fazer isso manualmente. Você pode vir aqui, ó, posicionamentos manuais. Quando você clica aqui, ele libera essa opção aqui de dispositivos. Se você clicar aqui em editar, você vai ter a possibilidade de escolher aonde que o seu anúncio quer aparecer. Desktop, que é computador, ou celular. No caso, 99% das pessoas estão no celular, então eu vou deixar marcado só celular. E aqui eu posso escolher em qual plataforma que eu quero que o meu anúncio apareça. Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger. E aqui ele vai me dar os locais dentro de cada posicionamento desse. Se eu quiser anunciar só no Instagram, eu desmarco tudo aqui, ó, e deixo só Instagram. Aí eu vou vir aqui em Feed e verifico aonde que o meu anúncio vai aparecer dentro do Instagram. No caso, está marcado aqui para aparecer no Feed do Instagram, no Explorar do Instagram, na loja do Instagram. Aí você pode vir cá e desmarcar de acordo com a sua necessidade. Se você quer anunciar só nos Stories, por exemplo, você desmarca tudo aqui, ó. Vem aqui nos Stories e deixa marcado só os Stories. Aí seu anúncio vai aparecer só nos Stories do Instagram. Tá bom? Então aqui você consegue marcar e desmarcar aonde que o seu anúncio vai aparecer ou não vai aparecer. Eu vou deixar marcado o Facebook e o Instagram, porque eu quero anunciar nos dois. E vou deixar aqui tudo marcado, ó. Na verdade eu vou desmarcar o Pesquisar. Eu vou deixar desmarcados os anúncios aqui de sobreposição no artigo. Esse InStream aqui eu vou deixar desmarcado. Facebook e Reels também eu vou deixar desmarcado. Instagram e Reels também eu vou deixar desmarcado. E o meu anúncio vai aparecer aqui no caso no Facebook Stories, no Instagram Stories, no feed do Facebook, no feed do Instagram, no feed do Marketplace eu vou deixar desmarcado. Não quero que o meu anúncio apareça lá. No feed de vídeo do Facebook também eu vou deixar desmarcado, porque no caso aqui eu vou usar uma imagem. E no explorado Instagram eu vou deixar marcado. Então aqui eu já decidi em quais locais o meu anúncio vai aparecer, qual plataforma e quais locais dentro de cada plataforma que o meu anúncio vai aparecer. Vou descer mais um pouco e vou vir aqui em mostrar mais opções. Vou descer aqui. E aqui eu tenho a opção de escolher em quais dispositivos que o meu anúncio vai ser exibido. Se eu clicar aqui em editar, eu tenho a opção de mostrar o meu anúncio só para quem usa iOS. Ou seja, só para quem usa aparelhos da Apple, iPhone, essas coisas. Eu posso anunciar só para quem tem iPhone, por exemplo. Se eu clicar aqui, ele ainda me dá as opções aqui de dispositivos. E ainda me dá a versão do aparelho. Está vendo aqui? A versão do sistema operacional. Então eu posso anunciar para o cara que está usando aqui o sistema mais atual. Para ser mais assertivo. Dependendo do produto que eu estou querendo vender ou dependendo do que eu quero mostrar. Entendeu? Então, para Android também é a mesma coisa. Se eu quero anunciar para quem tem Android, eu clico aqui, seleciono aqui a versão do sistema operacional. Tudo vai depender da sua necessidade, da sua estratégia. Vou deixar aqui todos os dispositivos. E aqui tem essa opção, somente conectado a uma rede Wi-Fi. Se eu marcar, o meu anúncio só vai aparecer para as pessoas que estão conectadas ao Wi-Fi. Não vai aparecer para quem está no 4G. Isso aqui é bom se você estiver mandando as pessoas para uma página de vendas ou para um site que tem um vídeo muito longo para a pessoa assistir. Porque geralmente a pessoa não assiste vídeos por fora assim, conectados no 4G. Elas não assistem. A maioria das pessoas não assistem. Então, para você não desperdiçar dinheiro, se você está levando as pessoas para um site onde tem um vídeo longo que elas vão assistir, deixa marcado essa opção aqui. somente é quando conectado a uma rede Wi-Fi. Ou você pode deixar desmarcado, que aí o Facebook mesmo vai entender ali o público, né? Igual eu falei anteriormente, vai mostrar o seu anúncio para o público ali ideal. Onde ele tende a ter melhores resultados. Aqui não precisa mexer em mais nada. Nesse caso aqui, então, nós segmentamos o nosso conjunto de anúncios. A gente decidiu para quem que o nosso anúncio vai aparecer, onde o nosso anúncio vai aparecer e colocamos também o orçamento. Agora eu vou clicar aqui na última etapa, que é a etapa do anúncio. Eu posso clicar aqui, posso clicar aqui, ou posso clicar em avançar. Eu vou clicar aqui, então, nessa última etapa, aba de anúncio, para a gente criar o nosso anúncio, a parte criativa do nosso anúncio. Cliquei aqui, então, na última etapa, na etapa do anúncio. Aqui eu vou fazer a parte criativa. É onde eu vou colocar a imagem do meu anúncio ou o vídeo, o texto do meu anúncio, o título e o link de direcionamento. Ou seja, o link para onde eu quero enviar as pessoas que vão clicar no meu anúncio. Se isso aqui de vocês estiverem desmarcados, a prévia, deixa ela marcada, tá? Porque aí vai aparecer aqui, ó, no canto direito, o jeito que está ficando o seu anúncio de acordo com o posicionamento. Vou mostrar isso para vocês mais adiante. Aqui em página do Facebook é onde você vai escolher qual que é a página que vai exibir o seu anúncio. É aqui que você escolhe. A página tem que estar conectada na BM para ela aparecer aqui, tá? Então, aqui é onde você escolhe qual que é a página que vai exibir o anúncio que a gente está criando. E aqui é a conta do Instagram. Não é obrigatório utilizar uma conta no Instagram para que seu anúncio apareça no Instagram. Você não precisa ter uma conta no Instagram para que seu anúncio apareça lá. O próprio Facebook, ele fica encarregado de mostrar o seu anúncio no Instagram, mesmo você não tendo uma conta lá. O que ele faz? Ele espelha o mesmo nome da página do Facebook e a mesma imagem. Ele espelha isso lá no Instagram e o seu anúncio aparece lá como se você tivesse uma conta, tá? Normalmente, com o mesmo nome e com a mesma imagem da página do Facebook. Ter uma página no Facebook é obrigatório, mas ter uma conta no Instagram não é obrigatório. Eu vou mostrar para vocês aqui depois como que o anúncio vai aparecer no Instagram normalmente, mesmo eu não selecionando uma conta aqui de Instagram. Vou descer aqui então para criar o meu anúncio, né? Aqui na parte do criativo, vou vir aqui em adicionar mídia e vou vir aqui em imagem. Se você for adicionar vídeo, clica aqui em adicionar vídeo. No meu caso, eu vou adicionar uma imagem. Já tenho umas imagens aqui no meu banco de dados, porque essa conta aqui é uma conta de teste que eu utilizo para gravar vídeo. Então, eu vou clicar aqui em anúncio 1, que foi uma imagem que eu fiz para gravar vídeo, né? Mas, você vai clicar aqui em carregar e vai abrir a pasta do seu computador onde está a imagem ou vídeo do seu anúncio. Vai clicar para ele aparecer aqui, tá? No meu caso, já está. Vou clicar aqui então, nessa imagem escrito anúncio 1. Vou clicar em avançar. Aqui eu vou deixar original. Aqui também eu vou deixar original. Vou clicar em avançar. E vou clicar em concluir. Então, vocês podem ver aqui que a minha imagem já aparece, tá vendo aqui? Já aparece o nome da página aqui do Facebook. Esse posicionamento aqui é no Facebook, ó. Feed, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó. Agora já é o Instagram, tá vendo aqui? Veja que aparece o mesmo nome da minha página do Facebook, a mesma foto da minha página do Facebook, porém, no Instagram. Mesmo eu não tendo uma conta no Instagram, tá? Vocês viram aqui que eu deixei sem conta no Instagram. Não, deixei marcada a opção usar a página selecionada. Qual página que está selecionada? A página do Facebook. Agora, eu vou clicar aqui de novo para vir para o feed do Facebook, ó. E vou colocar o meu texto principal. O que é o texto principal? O texto principal é a copy do anúncio, que vai ficar em cima do meu anúncio aqui, quando a pessoa vê pelo Facebook. Quando a pessoa vê pelo Facebook, a copy fica em cima. Em cima do anúncio. Já no Instagram, ela fica embaixo. Vou mostrar aqui, ó. Olha só. Aqui é no Face, né? E aqui no Instagram. No Instagram, a copy, né? O texto principal aparece embaixo. E no Face, aparece em cima. Título. Título é a headline. É o que vai aparecer aqui embaixo, ó. De negrito, tá vendo? No Facebook, ó. No Facebook, aparece embaixo da minha imagem ou do meu vídeo. Isso aqui é o título, que a gente chama de headline também. Aparece embaixo. No Instagram aqui, ele nem aparece. Tá vendo? No Facebook, aparece aqui abaixo da minha imagem, do meu anúncio. É... A descrição é o que aparece embaixo aqui da headline, ó. Tá vendo ali? É o que aparece aqui embaixo. Dependendo do tamanho do título, mesmo você colocando a descrição aqui, a descrição não vai aparecer. Quer ver, ó. Vou colocar o meu título aqui. Ele meio que vai tampar a descrição, tá vendo? Porque o meu título é grande. Totalmente normal isso, tá? Então, já coloquei aqui o texto principal, que é o que fica em cima do meu anúncio aqui no Facebook. No Instagram, aparece embaixo. Coloquei a imagem do meu anúncio e coloquei o título, que é a headline. Agora, vou colocar aqui o link, né? O link aqui, que é onde as pessoas vão ser direcionadas quando elas clicarem no meu anúncio. Vou clicar aqui em site, ó. Tá vendo aqui? Site. O URL do site. Vou colocar aqui o link, então, do meu site. Vou digitar aqui, ó. Fieldexoficial.com.br Barra Braip. Quando a pessoa clicar no meu anúncio, né? Ela vai cair nessa página aqui, que foi o link que eu coloquei ali. Então, ali na URL do site, vocês têm que colocar o link que vocês querem direcionar as pessoas, tá? Não faz sentido você colocar outra coisa aqui. Muita gente fica me perguntando, lá na URL do site tem que colocar o quê? Qual é o link que eu coloco? Tem que colocar o link pra onde você quer que as pessoas são direcionadas. Quando as pessoas clicarem no seu anúncio, pra onde que você quer que elas sejam direcionadas? É esse local que você vai colocar aqui. É esse link que você quer direcionar as pessoas que você vai colocar aqui na URL do site. Se você quer mandar as pessoas pro seu Instagram, coloca o link do seu Instagram. Se você quiser mandar as pessoas pro seu site, coloca o link do seu site. Se você quiser mandar as pessoas pra página de vendas de um produto, coloca o link da sua página de vendas do seu produto. E aí, se você quer testar pra ver se vai abrir certinho, clica aqui em ver prévia da URL, ó. Ele vai abrir o local que você colocou ali, tá bom? Agora, vou descer aqui. Não tem mais nada pra gente fazer. Eu já passei, então, pelas três etapas. Campanha, que é onde eu coloquei lá o objetivo da minha campanha, que foi tráfego. Conjunto de anúncio, que é onde eu segmentei o meu anúncio. Eu defini pra quem que o meu anúncio vai aparecer e onde o meu anúncio vai aparecer. Coloquei também o orçamento aqui no conjunto. E a aba de anúncio, que é a última etapa, que é onde eu fiz a parte criativa. Coloquei a imagem do meu anúncio. Coloquei o texto principal, que é a copy. E coloquei a headline, que é o título aqui do meu anúncio. E também o link, que é onde as pessoas vão ser direcionadas quando elas clicarem aqui no meu anúncio. Agora que eu já passei pelas três etapas, vou clicar aqui no canto inferior direito em publicar. Pra que eu possa publicar o meu anúncio. Olha só, publicando um de três. Ou seja, o Facebook publicou a minha campanha, o meu conjunto e o meu anúncio. Eu fiz um único anúncio, mas esse único anúncio passou por essas três etapas. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E aqui, eu vou vir aqui em campanha. Tá vendo que ele tá programado? Por que ele tá programado? Porque eu programei pra cinco horas da manhã. Pra dia 17, que no caso é amanhã. Cinco horas da manhã. Tá bom? No seu caso, pode aparecer aqui em processamento. Se você vir aqui na aba de anúncio. Pode aparecer em processamento, porque ele tá carregando ainda as informações. E pelo fato dele tá em processamento, pode ser que quando você vir aqui em conjunto ou em campanha, apareça nenhum anúncio. Totalmente normal. Por quê? Porque ele tá em processamento. Aí é só você aguardar uns minutos. Depois você vem aqui e atualiza a página, que o seu anúncio vai tá programado ou em análise. Então, como vocês podem ver aqui, um anúncio é formado por essas três etapas. Campanha. Tá vendo aqui em cima? Campanha. Conjunto. E anúncio. Campanha é onde eu coloquei o meu objetivo, que no meu caso foi tráfego. Conjunto. Eu defini onde é que o meu anúncio vai aparecer e pra quem que ele vai aparecer. Coloquei também o meu orçamento. E no anúncio, que foi a parte criativa, onde eu coloquei a imagem, né? Se eu quiser ver o meu anúncio, eu clico aqui na caixinha. Eu vim aqui em anúncio. Clico na caixinha aqui, marco ela e venho aqui em prévia. Então, na aba de anúncio é onde eu defini a parte criativa. Coloquei a minha imagem. Pode ser um vídeo também. A copy, que é o texto principal. E a headline, que é o título. Então, todo o anúncio que você criar, ele vai passar por essas três etapas. Campanha, conjunto e anúncio. E se você chegou até aqui, comente o que achou do vídeo. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te responder. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo do Telegram e o link de um treinamento gratuito para iniciantes. Se caso você quiser entrar, é só acessar a descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo e tchau, tchau!